A gente em nenhum momento veio pensando no empate, no resultado que aconteceu lá atrás, a gente entrou em busca da vitória para cima e a gente foi abençoado por Deus para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. A gente em busca da vitória para um gol. Fala americana 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri